No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou falar de uma bomba que eu fiquei sabendo, cara, entre Tyson e Juliano, Inter e Grêmio. Daí vocês vão pensar, como assim, cara, o que que tá acontecendo? Então, galera, o Tyson provavelmente está querendo voltar para o Internacional. E isso já faz um tempo que está rolando essa conversa dele voltar para o Inter e agora está mais perto do que nunca. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas o que que isso tem a ver com o Juliano? O Tyson fez uma, deu uma entrevista aí para o Potter, do grupo RBS, né, um jornalista, e ele contou aí algumas coisas para o Potter. Dentre elas tem uma, eu vou ler aqui para vocês o que que ele falou, tá? Primeira delas, primeira informação que ele disse foi o seguinte. Não estou pensando em ficar para esses lados, mas sim em voltar para casa. Já falei com meus amigos, família, e me falam de que tudo está acontecendo. Mas é o que eu quero. Vim para a Ucrânia com 21 anos, cheguei assustado, achando que iria chegar e um ano depois voltaria para o Inter. E estou aqui há 11 anos. Não tenho reclamação do Shakhtar, mas chegou o momento, já passei isso para eles. Falei que tenho muito respeito por eles, mas não vou assinar. Pediram para eu pensar, mas já sabem que não faço mais parte desse grupo para o ano que vem. Isso aí foi dito pelo Tyson sobre a renovação de contrato com o Shakhtar, tá? E disse também. Dessa vez está muito, muito mais perto. Tem dois meses para eu poder assinar um pré-contrato. Então estamos muito perto mesmo disso acontecer. Tyson e Internacional podem estar, então, sim já assinando um pré-contrato. E aí vocês vão perguntar, tá aí, e o Juliano? O que ele entra nessa história? Então, o Juliano mandou uma mensagem para o Tyson antes de estar assinando com o Istambul lá da Turquia. Ele falou, tudo que aconteceu foi o seguinte, o jogador, né, quando ficou livre, aí rescindiu o contrato com o Nasser, lá da Arábia, ele falou com o Tyson, que foi o seguinte, ó, dito pelo Tyson, essas mesmas palavras que eu vou estar lendo para vocês agora. Ele voltou para a Turquia, mas antes disso ele me mandou a seguinte mensagem. Tu vai voltar para o Inter? E aí eu falei, vou. E ele, e se a gente voltasse junto? Perguntei se ele teria coragem depois de tudo. E ele me disse que não voltou por outras coisas. Não porque não gostava do Inter. E não teve o acordo certo. Eu falei que voltaria e que poderíamos sim voltar juntos. Isso foi contado aí pelo Tyson. Então, juntos, o Juliano e o Tyson foram campeões aí pelo Inter do Gauchão de 2009, da Copa Suruga de 2009 e da Libertadores de 2010. Então, o Juliano teria essa vontade sim, de estar voltando para o Internacional na próxima temporada. Após, então, estar fechando aí com o Istambul, ele deveria voltar, então, para o Internacional junto com o Tyson. E, cara, sinceramente, minha opinião, tá? Antes que falem, cara, antes que falem que, ah, eu sei que tem gente que acha que eu sou o cara das exclusividades que eu sou... Mano, eu não sou jornalista, eu não sou repórter, tá? Eu sempre deixo muito claro isso. Eu compartilho a informação com vocês, eu dou minha opinião como torcedor gremista e como youtuber de futebol. Então, só para deixar bem claro sobre isso, tá? Essa notícia foi vista, foi falada, né? Lá no torcedores.com, tá? Torcedores.com. Então, foi de lá que eu tirei isso e também do canal do Potter lá que ele entrevistou o Tyson. Tem lá se vocês quiserem acompanhar a entrevista completa. Mas, como eu estava falando, seria extremamente, para mim, né? Uma falta de consideração aí pelo Grêmio, de a torcida do Grêmio ter pedido tanto por ele de volta. Ele ter tido essa característica com o Grêmio, com o torcedor gremista. E aí, simplesmente, esquece o Grêmio e está afim de voltar para Porto Alegre, mas lá para o Beira Rio, lá para o Internacional. Minha opinião é que, cara, seria um jogador que cairia demais no meu conceito. Mas, é só a minha opinião e eu vim passar aqui para vocês essa informação. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam sobre isso, cara. Sobre essa notícia, que é real, tá? Isso eu não iria mentir, algo referente a... botando o nome do jogador Juliano. Então, é uma notícia real que ele deu entrevista ali para o Potter da RBS. Fechou? Galera, também vou mandar um salve aí para vocês no último vídeo aí que eu pedi para vocês deixarem o comentário aí. Então, salve para todos vocês aí. Leonardo Falkowski, Samuel Bittencourt, Thiago Schmidt, Artur Geison, Leandro Eduardo. Fumante de maconha vencido, o cara voltou. Salve, salve. Wagner Kozloski. Tamo junto, Wagner. Valeu, mano. A copia é desse primeiro vídeo. Pedro Vassoler, Franco FPS, Vitor Gabriel, Ed Couto está sempre presente. Tamo junto, irmão. Otávio Bueno, Gustavo Cauê, Guigo Yt, João Vitor, Zico Dapper, Bruno Dill, Jean Farias, Nelson Pocelti, Cesar Arthur, Thiago Grum, Eduarzeiro HR, Hardi, Fabrício Erika, Sérgio Martins, Volnei Oliveira, Matheus Bozing Moser, Bol BR, CFR Freire, Emerson Santos, LF, Daniel Vieira, Nando Hardi, Emily Menezes, Ivandel Alves dos Santos, Milo Fagundes de Freitas, Richard VN, Pedro Calgaroto, Jean Farias, Baiccia Games e também para o Enzo, Eric Souza, Aelson, Gol, salves. Então acho que foi para todo mundo. Salve para a Vianão também. Acho que foram isso tudo, galera. Isso foram os salves. Ah, para o Henrique Samuel também, o cunhado aí do Fabrício Eric. Fechou? Então é isso aí, galera. Cidade Liberato, Salsano, Rio Grande do Sul. Forte abraço, galera. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal, que isso aí ajuda a fortalecer bastante. A gente tentava ter aí os 200 mil inscritos. E deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram, que em breve vai ter mais sorteios aí de produtos relacionados ao Grêmio, né? Camisa de futebol e outras coisas. Então me segue lá, MarlonNTG, e também no Twitter, que é no TagFoot. E, manos, hoje, dia 13 de outubro, às 8 horas, às 20 horas, no horário de Brasília, vou estar presente lá no Rádio Pachola, o canal no YouTube Rádio Pachola, 20 horas da noite. Então eu aguardo vocês, que eu vou estar lá ao vivo para trocar uma ideia, bater um papo lá com eles sobre Grêmio, sobre YouTube, sobre tudo. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau!